Inclusive, dois deles o Lula tentou sequestrar para ele, como se fosse de autoria dele, que foi o reajuste no valor da merenda, que não era reajustado há uma década, e o reajuste no valor da bolsa permanência para os alunos mais pobres das universidades. Os dois eu propus como presidente da comissão. Temos muito o que conversar aqui, mas eu queria começar com um raciocínio contigo. Você está com quantos anos? 28. 28 anos no seu segundo mandato. Então, você foi eleito com 22... Quase. Como? Eleito com 22? Ah, eleito com 22. 22 anos. Aí você é reeleito com 26 e agora com 28 você está pleiteando aí uma vaga como prefeito de São Paulo. Eu me lembro, eu talvez fiz parte de uma época que jovens jamais seriam políticos. Muita gente olhava e falava assim, mas isso não tem idade para ser deputado. A minha pergunta é, você tem idade para ser prefeito? Primeiro, legalmente sim. São 21 anos de idade para ser prefeito. Agora, respondendo objetivamente a sua questão em relação à experiência, à maturidade para administrar a cidade como a cidade de São Paulo, como eu coloquei para você. Primeiro, formulei o plano de governo e estou muito tranquilo para defender a superioridade do meu plano em relação à ausência de plano dos outros e o pouco que eles têm em relação a propostas em todos os setores da cidade, qualquer um que você me questionar e pedir para confrontar em relação a outro pré-candidato, estou disposto a fazer isso aqui com você e em qualquer lugar. E se quiser também organizarem debates e fazer frente a frente com outros pré-candidatos, também não tenho nenhum receio disso. E para além disso, o que eu já demonstrei no mandato de deputado federal. Fui considerado deputado mais produtivo da última legislatura pela consultoria Legisla. Aprovei 70 relatórios de projetos de lei, ou seja, projetos de autoria de outros deputados que eu fiz as audiências, eu fiz a articulação política, eu dei a redação final do projeto, aprovação de oito projetos de lei, alguns deles por consenso, outros por maioria mais consolidada, outros por maioria mais apertada, mas demonstrando que tem a capacidade de trabalhar tanto na construção de consenso, de dialogar com todos os aspectos políticos e de inclusive presidir uma comissão que é das mais importantes da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Educação, em que para além de todo o meu trabalho como deputado, também tenho que cuidar dos projetos de outros 50 deputados que são membros da comissão e que a gente também conseguiu avanços históricos ali. Inclusive, dois deles o Lula tentou sequestrar para ele, como se fosse de autoria dele, que foi o reajuste no valor da merenda, que não era reajustada há uma década, e o reajuste no valor da bolsa permanência para os alunos mais pobres das universidades. Os dois, eu propus como presidente da comissão, aprovamos como emenda de comissão, foi rejeitado na comissão de orçamento, depois consegui vencer no plenário, foi vetado, derrubei o veto e aí o Lula anuncia no ano passado como se fosse uma iniciativa dele, mas foi aprovado em 2022, ele não era presidente da República. Ou seja, o que você está falando para mim é que existe um preconceito que não é verdadeiro contra pessoas que não têm talvez tantos anos de bagagem política, é isso? É isso, o que eu quero demonstrar é, apesar de jovem, a minha trajetória já demonstrou tudo que eu sou capaz do diálogo, da articulação política, sem fazer o enfrentamento, tenho posição firme, tenho posição incisiva, mas também sem construir, também sem aprovar e também sem trabalhar para barrar projetos. Agora, Kim, tudo isso que você está falando é muito importante, mas no Brasil, candidatura precisa ter partido político. E o seu partido está contigo? O meu partido está rachado. Você tem aqui... O seu partido está com quem? O meu partido está metade. E aqui o vereador Milton Leite liderando essa ala, que tem os cargos na prefeitura, querendo apoiar o Ricardo Nunes, e por outro lado, a ala de dirigentes nacionais, mesmo de deputados federais aqui da cidade, do estado de São Paulo, pela União Brasil, acho que a gente tem que ter candidatura própria, a Semineto, Ronaldo Caiado, acho que a gente tem que ter uma candidatura própria em São Paulo, justamente para posicionar o partido. Porque a União Brasil hoje não tem cara, não tem ideologia, não tem projeto, e a gente não tem uma candidatura própria em São Paulo, a gente abre mão disso, inclusive, pensando em 2026. Mas me fala uma coisa, que partido no Brasil tem isso que você está falando? Tem identidade, tem cara? Hoje, infelizmente, só partidos de esquerda, que você sabe, você fala do PT, você sabe falar das figuras do PT e você sabe falar de uma maneira geral do programa do PT. Você fala do PSOL, você sabe das figuras do PSOL, você sabe dos programas do PSOL. Infelizmente, no campo da direita, falta identidade partidária, falta liderança, falta uma construção de um projeto coerente. Então, mas, pelo que eu soube, vocês estão no caminho de montar um partido, inclusive. Seria isso. Ou seja, isso fragilizaria a sua candidatura, né? Porque se vocês estão num projeto alternativo, você tem essa consciência? Eu acho o seguinte, nós sempre tivemos uma postura independente. Eu estou na União Brasil, era do Democratas, permaneci no mesmo lugar, que foi a fusão com PSL, mas outros integrantes e outros coordenadores do MBL, são em PSDB, no PSD, em outros partidos em que eles têm sempre a independência para votar e para discursar e para defender os valores do movimento e todos os partidos sempre respeitaram isso. Não acho, de nenhuma maneira, que a iniciativa do MBL de querer criar um partido afete a minha situação dentro da União Brasil, porque os interesses são outros. Os interesses são a composição em relação à administração atual. Não tem nada a ver com o projeto A ou o projeto B. Tem a ver com o querer manter cargos na prefeitura ou ter um projeto próprio. Agora, Kinho, já que você falou de MBL, eu queria entrar um pouco nesse tema, porque quem acompanha o MBL há bastante tempo vê uma transformação do movimento e um processo de amadurecimento político também do movimento. Olhando para o Kinho de 2024, o que é mais importante, o like ou a articulação política? Acho que é as duas coisas, porque se você não tem o like, se você não tem a visibilidade, se você não tem o público, se você não dialoga com o seu eleitor, você não tem o poder para sequer iniciar a articulação política. Só é respeitado para fazer a articulação política quem tem tamanho para fazer a articulação política. Você acha que essa nova geração precisa ter esse entendimento de que agora a política mudou? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque antigamente você só tinha a articulação política. Aí você tem a novidade, que foram vários e vários eleitos, você foi um deles, vocês até fizeram uma meia-culpa em relação a isso, que vocês acham que vocês amadureceram politicamente. Então, o que você está tentando explicar para a gente é que haveria um caminho duplo hoje na política, é isso? Sim. Não existe um político que saiba fazer nem só um ou só outro, seria isso o caminho do... Quando eu venci minha primeira eleição, eu tive uma conversa com o Nelson Jobim, que foi ministro do Supremo. Sim. E ele disse, ok, você vai ter que escolher, porque tem dois tipos de deputado. Tem um deputado que sobe na tribuna para falar para fora, tem um deputado que sobe na tribuna para falar para dentro. Quando ele me falou isso, eu pensei, eu quero ser os dois. Não quero nem ser um cara aqui de gabinete que vai só articular as coisas que vem em Brasília. Dá, sem dúvida nenhuma dá. Eu acho que um dos maiores defeitos, inclusive de parlamentares, da oposição é achar que o mandato é um instrumento para ter like. Isso, para mim, é emburrecer a política, deixar ela superficial, não demonstrar trabalho, inclusive desrespeitar o próprio eleitor, enquanto agrada o eleitor obtendo o like dele, fingindo que aquilo é trabalho de deputado. Outra coisa completamente diferente é entender que, na realidade, o like te leva ao mandato e o mandato você utiliza para cumprir o seu propósito, para fazer as suas ideias se efetivarem na realidade. Agora, você utilizar um mandato como uma fábrica de likes, não é a funcionalidade do mandato. Eu acho que é o caminho inverso. A visibilidade, o like, a rede social te garante o mandato para você defender aquilo que você acredita. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.